O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte, e eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora Tá bom, falou Não vai preocupa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Ele tá mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa, perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia Após o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem Nego, é desse jeito Tudo mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Pronto e com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, doidão Mil fita acontecendo Esse aí Coração Meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Na esquerona não pão Fita de milgão Ontem eu tava ali de CB No pião Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, Jão Presta atenção Vai vendo Pare pra fumar um de remédio Os moleque lá Pá, tá ficando os prédios O que chegou depois pediu